Sabe como é, as pessoas dizem por aí Que o amor não tem final feliz Tem sim, teu taxado de má companhia E a rodinha de suas amigas Me queimando por aí Olha o casalzinho imperfeito A menina que só vê defeito Olha o cara que nunca quis nada Tão juntinho e pra quem duvidava E vingou, teu amor Ninguém separa a gente Olha o casalzinho pra sempre E vingou, quem diria Olha elas mordendo a língua E a gente feliz todo dia Quem diria Sabe como é, as pessoas dizem por aí Que o amor não tem final feliz Tem sim, teu taxado de má companhia E a rodinha de suas amigas Me queimando por aí Olha o casalzinho imperfeito A menina que só vê defeito Olha o cara que nunca quis nada Tão juntinho e pra quem duvidava E vingou, teu amor Ninguém separa a gente Olha o casalzinho pra sempre E vingou, quem diria Olha elas mordendo a língua E a gente feliz todo dia Quem diria, quem diria Quem diria E vingou, teu amor Ninguém separa a gente Olha o casalzinho pra sempre E vingou, quem diria Olha elas mordendo a língua E a gente feliz todo dia Quem diria, quem diria Ninguém separa a gente Olha o casalzinho pra sempre